Música Bem-vindos à segunda videoaula da disciplina de Patrimônio Público, Materiais e Logística. Hoje aprenderemos sobre os tipos de estoques e seu funcionamento e como se dá a formação de custos associados a estoques, bem como o comportamento do gestor na tomada de decisões quanto aos volumes a serem comprados. A manutenção de estoques, seja nas organizações públicas ou privadas, gera custos. Um desses custos é o custo de obtenção do produto, que é o custo de comprar. No âmbito privado, os gestores sempre buscam reduzir continuamente os custos da organização, para se manter mais competitivos. No âmbito público, busca-se a eficiência na gestão dos recursos públicos, uma vez que na organização pública não existe concorrência. Reduzir os custos nas organizações públicas significa utilizar o dinheiro do povo com mais responsabilidade e eficiência. Quando um gestor público negligencia e ignora esse fator, ele pode ser punido pelo crime de prevaricação. As leis buscam, de forma coercitiva, fiscalizar o uso consciente do dinheiro público. Como nas organizações públicas não existe competitividade, deve-se cuidar para que a máquina pública não se acomode. Logo, o que leva uma organização privada a reduzir seus custos é a concorrência e, no caso da organização pública, são as leis. Quando falamos que comprar gera custo, podemos exemplificar o caso da abertura de um edital de licitação. O processo licitatório demanda, além de tempo, insumos que são custos para a organização pública. Temos ainda custos com armazenagem, o custo da estrutura física, prédios, equipamentos, pessoas, tecnologia, informação, materiais de consumo e alimentação. A dinâmica dos estoques acontece da seguinte forma. Temos na linha vertical a representação de Q, que é a quantidade disponível no estoque e na linha horizontal a variável tempo. Logo, ao longo do tempo, a quantidade do estoque vai decrescendo. Reparem que Q vai caindo, diminuindo, à medida que acontece a demanda representada por D. Assim que Q decresce, até tocar a linha horizontal, o que significa que o estoque zerou, o estoque é reabastecido e a demanda continua acontecendo, ao longo do tempo e continuamente. Ou seja, o ciclo ou dinâmica do estoque continua. Observem que temos uma linha tracejada, que representa o estoque médio, que é a quantidade em estoque dividida por 2. E a fração Q dividida por D, que representa quanto do estoque Q, deve-se para cada unidade de demanda. Vamos agora entender um segundo exemplo. Temos a quantidade na vertical e o tempo na horizontal. Agora temos os seguintes dados. Foi dado que a demanda é de 1.200 unidades ao ano, mas ela não é constante ao longo do tempo. Hora é 400, hora é 100. E por isso não temos uma reposição também constante no estoque. A logística também é um fator importante na gestão de compras. Segundo Kielmer, a logística é bastante antiga e tem características militares. Antes de se entrar em guerra com outro reino, os senhores da guerra mandavam espiões na frente que estudavam o território inimigo. Um grupo de batedores seguiam logo após para preparar o território, para receber os responsáveis pelas estruturas de apoio, barracas, cozinhas e somente depois o grande exército se movia em segurança. Era preciso provisionar o exército para se assegurar o êxito da campanha. Pode-se dizer que a prática da logística nos processos administrativos, nas modernas organizações, teve seu aprimoramento no pós-guerra como ponto de partida. Contudo, o contexto do conceito da logística nas organizações modernas difere, uma vez que enquanto existia exércitos em guerra, entre as organizações públicas e privadas, busca-se chegar aos beneficiários, que são os clientes. Ou seja, não há uma busca por território alheio, mas um esforço em atender o beneficiário o mais rápido possível. A nova logística também é atual para agregar valor ao beneficiário. Temos que entender que as organizações devem ser vistas como sistemas complexos e de boas práticas que devem atender aos beneficiários. Quando entendemos a organização como um sistema, entende-se que as partes envolvidas na organização estão interrelacionadas e, por isso, o efeito produzido sobre uma parte produz resultados sobre outras partes. Dentro do sistema da logística, temos a cadeia de suprimentos, que representa a relação existente desde a camada mais externa de fornecedores até a camada mais externa de beneficiários. Vamos observar a nossa figura. Reparem que na figura do nosso caderno didático é demonstrada essa relação de fornecedores e beneficiários. Reparem que a cadeia vai além da organização. Na cadeia de suprimentos estão envolvidos a gestão de compras, ou seja, a relação entre o fornecedor de primeira camada e a unidade pública, a gestão de distribuição física. A própria logística e a gestão de materiais. Todos interrelacionados foram a gestão de cadeias de suprimentos. Como podemos perceber, a logística foi aprimorada ao longo do tempo para se adaptar à nova forma das organizações. Na fase do pós-guerra, não existia um equilíbrio entre oferta e demanda. Esse desequilíbrio era causado por excesso de demanda. Naquela época, cabia ao produtor determinar o quanto ele estava disposto em oferecer. Ele definia o volume da produção, bem como o ciclo de vida de seus produtos, a validade. Com o prazo de validade estendido, o desequilíbrio passou para o lado da demanda, o que obrigou as organizações a buscar alternativas para superar as dificuldades em um contexto que passava da situação de desabastecido para a situação de abastecido. O poder passou para o lado dos consumidores, clientes ou beneficiários. Outro fator que impedia a renovação da logística era a carência na época de suporte computacional. Computadores eram muito caros e de baixa capacidade de processamento, além de seu uso exigir uma estrutura física cara e operadores especializados. Esse cenário começa a mudar a partir da década de 1980, com esse novo conceito de busca por eficácia sem perder a eficiência. Nessa época, já começam a surgir, por exemplo, no caso do Brasil, a criação da Fundação Nacional da Qualidade e do Prêmio Nacional da Qualidade, conhecido como o ISO 9000. Assim, a satisfação do beneficiário ou cliente passa a ser um elemento importante dentro das organizações. Devemos lembrar que, a partir de 1960, as teorias administrativas emergentes começam a defender que as práticas organizacionais precisariam deixar de focar na eficiência e buscar a eficácia. O que importava agora era fazer o que deveria ser feito, não importando mais fazer bem feito. Antes da década de 1980, a questão logística tinha apenas um enfoque econômico. A logística era vista para as organizações públicas como um mal necessário e o custo do transporte e da armazenagem eram administrados sem muito foco. Era difícil quantificar os custos da satisfação ou insatisfação dos beneficiários. Enxergava-se a logística apenas como um custo e não como um ganho. Como na década de 1970 o preço do petróleo disparou, o que acabou causando dois grandes choques do petróleo, com o barril aumentando de preço de 2 dólares para 17 dólares, os efeitos no Brasil e para os países emergentes foram imediatos. O movimento neoliberal predominante nessa época, que era basicamente o retorno do movimento liberal, inglês, porém adaptado à própria mudança do sistema capitalista, defendia e ainda defende a diminuição do tamanho do Estado e o aumento do poder do mercado. Para essa corrente de pensamento econômico, o mercado deve se autorregular, ou seja, enfrentar por si só crises que são naturais do próprio sistema e o Estado não deve interferir. Essa corrente favoreceu a desregulamentação do setor de transportes. No Brasil, em especial, a concessão da malha ferroviária federal iniciada em 1992 e concluída em 1998, ou dos pedágios nas rodovias federais, foi o resultado dessa nova corrente. Há na literatura pensadores que criticam a posição neoliberal diante da atual crise financeira e até acusam essa corrente como causadora da crise. Fatores como a massificação do mercado de informática, com a adoção da arquitetura computacional descentralizada, o crescente aumento da capacidade de processamento computacional, o significativo incremento nos sistemas de telecomunicações fixas e móveis, a brusca redução de preços de computadores, que nos dias atuais são bem mais acessíveis, as facilidades de uso de interfaces entre o computador e o usuário, bem como o aparecimento da internet, também como opção para negócios, são alguns fatores que funcionaram a logística nessa última década. Nos dias atuais, os sistemas computacionais permitem, por exemplo, identificar e rastrear cargas com muita facilidade. A logística passou a apropriar de indicadores para medir os processos, passa a adotar pesquisas de satisfação dos seus beneficiários, padronizar atividades e processos, fatores que deram suporte ao desenvolvimento de uma logística moderna. Na aula de hoje, tivemos a oportunidade de iniciar o estudo sobre tipos de estoques e algumas de suas implicações. Aprendemos como o valor dos estoques é percebido pelos beneficiários e sobre os custos de se manter itens em estoque e suas implicações. Aprendemos mais sobre como os fatores, tempo e frequência, interferem nas escolhas relacionadas à quantidade a ser estocada. Há o tempo que os bens ficarão estocados e a necessária forma de controle sobre os itens estocados. E verificamos fatores importantes como o surgimento da era computacional para o renascimento da logística. No dia a dia, costuma-se considerar estoques e armazéns como sinônimo, o que não é correto. Os armazéns refletem a condição que os produtos em estoque exigem da armazenagem. Vale também saber que a finalidade dos estoques e dos armazéns também são diferentes. Portanto, o que diferencia os tipos de estoques é a sua finalidade. Podemos resumidamente separar os estoques em quatro tipos, que são os estoques de proteção, os estoques intermediários, os estoques de ciclo e os estoques de produtos acabados, que possuem uma variação que chamamos de estoques de canal. Vamos então entender cada um desses estoques. Em relação ao estoque de proteção, é aquele que protege. E quando referimos a uma organização pública, ele refere-se à forma de impedir a falta de insumos necessários para o funcionamento dos processos dentro da organização. É esse tipo de estoque que impede que a organização pare de transformar. Fazem parte do estoque de proteção os materiais produtivos e improdutivos necessários para o processo. Normalmente, são encontrados nas entradas dos processos de organizações, os estoques de entrada. Esse tipo de estoque serve para diminuir o risco e a incerteza do abastecimento, que ocorre nas organizações e podem ser significativamente onerosos. Normalmente, são planejados para atender certos períodos de faltas. Temos também os estoques intermediários, que são aqueles que ocorrem no meio do processo e são decorrentes dos descompassos que ocorrem entre as diversas etapas dos processos, como as falhas em equipamentos, ritmos diferentes de trabalho entre etapas nos processos, não conformidade de qualidade nos materiais e outras causas. Normalmente, este tipo de estoque não é planejado. Em seguida, nós temos os estoques de ciclo. Esses ocorrem quando utilizamos as mesmas máquinas e equipamentos para diversos processos. Podemos citar como exemplo um laboratório estadual que produz medicamentos. Nele, encontramos vários tipos de máquinas e equipamentos de uso comum para todos os produtos ali industrializados. Uma máquina para embalar pode processar todos os tipos de medicamentos. É preciso produzir quantidades suficientes de medicamentos para atender aos beneficiários enquanto uma nova produção seja realizada. Se mais de um tipo de remédio é produzido, o fornecimento terá de ser suficientemente grande para suportar a demanda por todo o período, até que se possa repetir a nova produção do primeiro tipo de remédio feito, fechando então um ciclo. Normalmente, este tipo de estoque é planejado para que o tempo no qual os produtos produzidos ficam disponíveis seja maior que o tempo necessário para o consumo. Temos ainda o estoque de produtos acabados. E uma organização pública produz diversos tipos de produtos acabados que são estocados, como a água e os remédios, que são exemplos deste tipo de estoque e são produtos acabados que prontam a resposta de atendimento aos pedidos e, portanto, rápido atendimento. Vale observar que o excesso de estoque de produtos acabados pode, em alguns casos, significar prejuízos, assim como a falta de estoque significa a falta do abastecimento ao público beneficiário. Por fim, nós temos os estoques de canal, que é uma variação dos estoques de produtos acabados, ou seja, os estoques de canal nada mais são que os estoques de produtos acabados quando estão em trânsito e por longos períodos. Podemos citar o processo de vacinação. Se o transporte demorar uma semana para transportar os remédios, fica evidenciado o surgimento do estoque de canal. Os meios de transporte devem oferecer as mesmas condições físicas existentes nos armazéns. Portanto, eles são armazéns em movimento. Vale lembrar que os diferentes tipos de modais de transporte apresentam diferentes tempos de percurso. Quando o tempo gasto no trânsito é muito pequeno, esse tipo de estoque nem é considerado, mas se o tempo for elevado, deve ser considerado. Vamos estudar o funcionamento de uma caixa de água como exemplo de um modelo de estoque. Vamos chamar de taxa de vazão de entrada de água, TE, e de TS a taxa vazão de saída. Dentro da caixa existe uma quantidade de água, um estoque, que chamaremos de E. Vamos também analisar três possíveis situações. Se TE, que é a taxa de entrada, é maior do que TS, que é a taxa de saída, é fácil perceber que o nível do estoque cresce, o que pode ser representado da seguinte forma. Quando a taxa de entrada é maior que a taxa de saída, então o estoque de água aumenta. A segunda possibilidade analisa o que ocorre quando a taxa de entrada é menor do que a taxa de saída, o que causa a redução do estoque. Na terceira possibilidade, temos uma condição de equilíbrio, onde a entrada de água corresponde à saída de água e, portanto, o estoque não cresce. Perceba que a terceira possibilidade parece ser a propositalmente desejada, pois aponta para uma condição de estabilidade. É mais fácil gerenciar algo estável do que instável. Portanto, é preferível administrar uma organização em uma situação de estabilidade do que em uma situação de instabilidade. Quando os processos dentro de uma organização encontram-se nessa situação, sob controle e estáveis, permite ao gestor realizar ações planejadas e de melhoria contínua. A busca pela estabilidade se apresenta como um dos maiores desafios para o gestor de materiais. Atuando desta forma, a gestão de materiais proporciona condições de estabilidade para a administração, que, por sua vez, procura conciliar as diferenças entre a demanda e a oferta. Um mau sistema de gestão de materiais se reflete pelo aumento da dificuldade ao gestor, podendo até gerar prejuízos consideráveis aos beneficiários da organização pública. Também é um grande desafio da gestão de materiais conciliar os tempos de reabastecimento, com os volumes necessários, com a qualidade especificada no pedido de compras e com custos competitivos. Esta complexidade de fatores aumenta o desafio de se trabalhar com os processos de gestão, exigindo profissionais altamente qualificados e com uma visão sistêmica e holística da organização pública. As modernas administrações dirigem seus esforços para acrescentar valor aos produtos e serviços por ela produzidos. Acrescentar valor se dá por meio de operações que melhoram os produtos e serviços, adicionando características que os beneficiários creditam como valor. O valor de um produto ou serviço é percebido pelo beneficiário. O valor associado ao produto ou serviço é entregue por meio de políticas públicas, como o valor final ao beneficiário. A diferença entre o custo de aquisição de um produto ou serviço, a disponibilização e entrega deste produto ou serviço corresponde à margem de valor que o produto ou serviço produz. Podemos considerar que estoque é acumulação de algo. Dentro da administração, este algo pode ser chamado de objeto transformado ou ainda de recurso a ser transformado. Assim, podemos ter estoques de materiais, de informações e de beneficiários, que são os consumidores. A ideia mais simples ao pensar em estoques é a de bens tangíveis, objetos comprados e guardados para uso posterior. Outra forma mais recente de se pensar sobre estoques é estender o seu conceito e aplicação para informações. Um exemplo é a companhia de energia e eletricidade de seu estado. Em todos os domicílios consumidores de energia elétrica dos estados, estão armazenados e cadastrados nos bancos de dados da companhia. Outro exemplo é o seu RG, o seu CPF, que são informações e são estocados. Este conjunto de informações armazenadas pode ser processado para diversos fins. Um ponto bastante polêmico é pensar em estoques de pessoas, os beneficiários. Porém, se pensarmos que uma fila é um estoque, não fica mais difícil pensar em pessoas como estoques. Este ponto é polêmico, pois envolve uma questão ética. Tratar pessoas como objetos é uma grave falha do gestor público. Se a Secretaria de Saúde planeja atender pessoas em um posto médico, provavelmente haverá uma fila. Na Secretaria de Educação, se deve pensar nas filas para matrículas dos alunos. Portanto, outro estoque. O Tribunal Eleitoral organizará atendimento à população e gerenciará filas. Filas são estoques em movimento. Veja que foi apresentada a você a ideia dos estoques em movimento. Vamos nos concentrar um pouco mais na questão dos estoques físicos referentes a materiais tangíveis. O gestor deve cuidar ao objetificar pessoas como estoques. Os estoques também podem ser compreendidos sobre outra forma de análise, uma relacionada a materiais necessários para a atividade fim do órgão público. E outra, relativa a materiais não relacionados à atividade fim, que seria a atividade meio. Mas o que é a atividade fim e atividade meio? Para simplificar, vamos pensar em um item comum achado em vários órgãos públicos, a tinta para impressoras. Se um órgão público tem por finalidade prestar serviços de impressão de documentos e imprime todos os contra-cheques do funcionalismo público, esta tinta está diretamente ligada à atividade fim do órgão, que é imprimir os contra-cheques. Já para outra organização pública, qualquer, como, por exemplo, uma Secretaria de Transportes, que comprasse a mesma tinta de impressora, este item poderia ser classificado como não relativo à atividade fim, pois o objetivo do órgão não é ser centro de impressões de documentos, muito embora seja necessário imprimi-los. Essa divisão apresentada pode ser também entendida como estoque de bens produtivos e bens improdutivos. Os estoques trazem ao gestor algumas preocupações, como quanto pedir, quando pedir, como controlar o sistema. A questão de quanto pedir pode ser facilmente compreendida se usarmos como exemplo a nossa vida pessoal. Por mais que você coma pão todos os dias, nenhum de nós compraria em uma única vez toda a quantidade necessária para um mês, pois o mesmo irá envelhecer e será desperdiçado. Porém, a questão agora passa para outro ponto. Será que eu tenho dinheiro suficiente e necessário para fazer esta compra? Pode ser que não tenha esse dinheiro. Também é necessário pensar no local para armazenar. Será que cabe no meu depósito? Isso traz em discussão a questão da frequência das compras. Então, com que frequência devemos efetuar as compras? Vamos ver a segunda questão, que é quando pedir. Aqui também podemos pensar no exemplo de nossas vidas como uma simples referência. Se eu consumo uma caixa de leite do tipo longa-vida por semana, as compras feitas posteriormente a uma semana implicarão na falta do item. A questão de como controlar merece um pouco mais de atenção e cálculo. Para isto, são necessários sistemas computacionais. A tecnologia hoje oferece diversos modelos de sistemas de controle. Existem técnicas de previsão que permitem ao gestor determinar os períodos nos quais deverão ser feitas as compras. As técnicas de previsão devem considerar as variações cíclicas e sazonais e os períodos de validade. Os produtos estocados podem ter características que afetem a forma como são controlados. Se um produto se apresenta estável em sua característica física, ou seja, não é afetado, com o passar do tempo, o gestor pode controlar de uma forma mais simples. Os últimos itens podem ser misturados com os já existentes sem que isto represente problemas. Outros itens podem sofrer a ação do tempo. Neste caso, devem ser respeitados os prazos máximos de armazenagem, que ainda garantem o uso do produto em condições. Os primeiros materiais podem ser controlados pelo sistema UEPs. O último que entra é o primeiro que sai. E o segundo tipo pode ser controlado pelo sistema PEPs. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Uma variação do sistema PEPs é chamada de o primeiro que expira, ou seja, a validade. É o primeiro que sai. Com isso, encerramos o conteúdo da nossa segunda videoaula. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho